Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a mais um episódio de Aragami, o Ninja das Sombras. Então, no último episódio apanhámos praticamente todos os amuletos, falta-nos apenas um, que eu julgo que vamos apanhar agora. Depois de termos os amuletos todos, então irei-me dirigir, segundo a Yamiko, para a cidade, para a Libertar. Vamos ver se consigo fazer isso tudo num episódio ou não. Mas acho que sim, acho que vai dar para fazer. Agora vamos lá. Continua. Ok. Aparentemente já estamos na cidade, talvez. O que é que se passa? Olá querida, estás boa? Que lugar é este? O que é? Não sei o que é isto. O meu pessoal não o construiu, isso tenho a certeza. Então quem construiu? O Caio. Ainda não vimos que é o Caio, deve ser o boss. Possivelmente, construir uma coisa tão feia assim, em frente à nossa cidade. Então se estava a pensar, se estúpidos. Mas é enorme, se não estava aqui antes da guerra, há quanto tempo é que tu estás presa? Ou, porquê que estás presa? Ou, porquê que estás presa? Ou, porquê que estás presa? Ah, o que eu estava a poder dizer, a magia que usam, que está a mantelar a Bromir, há muito tempo, aparentemente. Mas, olha, já nem tem povo, já nem tem povo. Ok, bem, hopeful I will find, I'll just find a red there later, ok. Espero encontrar isto rapidamente, esperemos encontrar rapidamente. Gente, em português, mais tarde do que nunca. Ai, shit. Está logo assim? Eu penso que tinha aqui que trepar esta porcaria toda. Ok, melhor assim. Ok, vamos lá. Aqui é? So, I'm here. I don't like this place. Let's make it click. Ok, eu vou tentar ser rápido. Vá, mas eu penso que é que é fácil, não? Agora, temos ali já uma carrada deles. Cala-te. Vamos já para aqui. Ok, mais uma vez. Isto é um jogo stealth. Portanto, eu vou tentar não matar ninguém, até porque isto dá-me mais pontos. Está ali uma porta? Não, está ali uma coisa em cima. Vamos tentar ir para aqui. Se é que eu consigo atubar. Ok. Para aqui? É isto. Conseguir aqui para baixo? Ah, depois consigo. Isto tem objetos. Ah, eu esqueço de ser para baixo. Ok, fixe. Decarregava para a esquerda. Este gajo fazia acionar o sininho. E lá vinham aqueles estúpidos. 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 Exatamente. Te tu dá razão. Até onde tinha a razão. Estava here isto. Minha mante. Não. Agora subimos. Muito bem. Não. Porque ninguém, não? Vou lá. 忙o. É que eu gosto. Easy pick. Muito bem. Agora aqui já temos gajos. Ora, temos sombras aqui, não, cá em cima Oh caralho, se não há sombras aqui Posso criar uma sombra aqui mas... Vamos lá Tem que matar este gajo, porcaria pá Não queria matar nenhum, pá, desaparece Ok, mas teve que ser, teve mesmo que ser, eu não tive culpa Ele veio contra mim, eu tinha a lamina posta E pronto, olha, aconteceu, acontece, nem ninguém, não Ora, o que temos aqui? Nada Olha um gajo Entra, não Vamos ir aqui Ah, isto é para dar a volta, está bem, está bem, está bem Espera, onde é que é o objetivo? Tem, ih, pá, tanta coisa Fogo É que uma coisa gira O que é isto? Tem isso Hum, mais pontinhos, eu gosto destes pontinhos Ora Ok Ah, tem snipers Setinhas, outra vez, vocês pá Ok Acho que não há aqui ninguém Tem aqui uma sombra Vamos aqui Isto é sombras? Vamos ver Caso não Não É tipo atrás de aí ou não? Ah Milandro Baú? não? ok você está aqui pedindo ok ok se não está errado, é apenas behind those doors ai 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 é aqui oh porcaria luz não gosto de luz se mira aqui embaixo aqui ativar isto está ali um estúpido mas é sem stress é assim eu li aquela porta ok agora aqui, acho que está farta ok 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 vamos embora eita feito ninja saiba ai Brasil para lá estou feito um expert o que? não posso matar está quieto vamos aqui vamos para aqui vamos aqui pelas sombras oh cara esta está longe vamos abrir para aqui depois para aqui estavam setinhas ali ai tu anda-se vai cá em cima então vai lá para ai objetivos objetivos agora tenho isso cara estes são tantos que um gajo está-se perto está quieto outra vez agora 49 e aqui um ao centro aparentemente está para ir lá para cima já? não não ok vamos aqui ver uma coisa está ali um setinhas isso cara tem que ir matar se não as setinhas são chatos para o cara essas então mas agora não consigo fazer isto oh estúpido pá inquieto tanto não viste nada vai 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 para aqui olha aqui uma sombra isso por pouco esta isto para aqui para aqui é uma coisa ou não? não eu se calhar tenho que matar estes gajos setinhas chatos olha posso ir já para aqui não? barreira não está aqui qualquer coisa ali aqui ao lado hummm ui vais passar se me vês lá vai logo uma chinada que vai gerar não sei o que não é sombra ainda não? ok ali uns emblemas e tal vamos aqui dar a volta isto tudo outra vez aqui e depois ali ao meio disable the light barrier ok vamos aqui olha este está perto é já aqui vamos aqui abaixo vamos ir para aqui vou lá para baixo para baixo para o que há? há um bicho aqui digas agora vamos aqui para cima para se der boa uuuu uuuu opa olá espera aí ok 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 muito bem estamos aí bem não estamos a matar ninguém porque isto é chato pois eles veem-me quer dizer agora posso dissolver os corpos nas sombras e tal mas pronto apa vai-te-te a proxida também como é que já ti viste? uuuu 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 é que mandou armado esperto olhar para mim eu não gosto que olhem para mim aqui mais um coisinho daqueles bons se calhar tem que matar aquele também queres ver porcaria ooso vai me ver que eu preciso matar já este ai 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 oi tá armadinho ouque tu vai lá embora daqui como é que vou aqui para baixo, como é que eu vou fazer vou desativar isto ta bem Está bem, até aí já sei que é Disable Light, Disable... Vixe, nada. É cheque numa porta. Onde é que eu vou desativar esta porcaria? Uma coisa para aqui, não? Nada? O que és tu? Não és nada? Oh tu ninhas, tu é que está cada vez mais chato. Não digo chato, digo difícil. Só para aí, oh ninja. Não soube, espalo, eu espalo, às vezes morres. Stop. Não faço ideia como é que ele não me viu. Porque é um grande segredo. Ok, então eu para aqui não consigo ir. Ela falou num... Ah, espera aí. Será que dá para ir lá para cima para alguma coisa ou não? Sobe, sobe, estúpido. Tem aqui alguma coisa? Hum? Ah! Ah! Acertou. E aí o cara a ossas. Será que foi as setinhas? Virou uma seta assim ao calhar e acertou-me? Ah, não foi nada, foi esta porcaria. Ok. Ok, como é que eu faço isto? Espera aqui. Está aqui o lume. Cala-te. Ui! Espera aí. Dá para ter mais. Não é que é para aqui? Não é que é para aqui? Aqui também não. Hum! Está aqui qualquer coisa! Eita! Será isto? Vamos lá destruir esta. Ah! Ok, o que é que temos aqui? Não temos chaveiro, pá! Ah, dá para subir. Espera aí. Espera aí. Ah! Ah! Muito bem! One down, three to go! O quê? Eu tenho que destruir todos, pá! Muito bem! Objetivos! Ora... Tenho aqui... E tenho a 110. Estão às vezes a mesma distância. Ah, bem! Então, vamos lá! Vamos já por aqui, por este lado... Oh, caralho! Onde é que era a saída? Por ali? Que dá? Oh, Segueta! Não me vejas agora, hein? Estou-me a ir embora. Agora não conta! Isso! Só para isso... Ah! Não tens mais poder? Ou tens? Então, o que é que se passa? Oh! Então, mas eu não consigo subir! Se eu pôr aqui para o teto... O que é que manda aqui, afinal? Olha-me eles, ah! Ora... Temos a ir ali... Pode ser para a esquerda... Vamos lá um bocadinho, pá! Faz com alguma coisa? Ah! Sobe lá para cima! Oh! Tenho aqui uma sombrinha um bocadinho, não? Ah! Estou lixado, se alguém me vê! Há aqui algum? Não! Não! Por favor, não! Não! Boa! Ok! Temos aqui 67! Temos que ir para aqui... Temos que ir para ali... Temos que ir para ali... Já podemos subir, pá! Possa! Ok! Aqui por trás deste estúpido! Vamos ali para cima! Se quer ir para aqui, não! Pô! Para dentro! Alguém viu? Não! Aqui ninguém! Muito bem! Ok! Então agora é para aqui! Será? É assim senhora! É isso! Só por aí! Vamos ver a bocadinho morrendo, pá! Armada em herói! Volga! Assim à grande! Ok! Então se este for como há bocado, tem que... Quer dizer, o mais certo é não ser! Isto tem que descer! Uff! Ok! Aqui alguém! Não! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito stealthy! Ok! Alguma coisa ali para descer? Não! Não! Ok! Acredito que agora não seja para descer! Acredito que agora não seja para descer! Não! Tinha que ser, não é? Aqui uma entrada! Fogo! Ok! Outra vez! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Vamos experimentar já cá de cima! Eu não queria matá-los até porque isto está... Faz para ali ou para aqui? Faz para aí! Ok! Uff! Estava já! Tinhas morrido 2 vezes, pá! 2 vezes! Ok! Mas não estou nas sombras aqui! Estás parvo aqui! Ok! Ok! Ainda tenho a tona, estou na sombra! O que é isto aqui? Vamos para aqui! Ali a libertar incenso! Fechar a nada! Oh tu! Vai lá! Vai dar uma volta, pá! Vai fazer um xixi, vai! E deixa... Ah! Está ali uma já! Estou vendo! Deixa eu fazer aqui para a parede! Assim aqui! Não! Ok! Mas dá assim! Não! Ok! Deixa aqui para a sombrinha! Ah! Boa! Ah! Boa! Opa! Epa! Vou ter que matar este! Com certeza! Oh! Estava logo a ver que sim! Ah! Foxt! Vamos aqui! Desintegrar o corpo! Ah! Sai para aí para a sombrinha! Vai! Ainda maném! Ok! Ok! Estupidez já nos vê! Que a gente já fugimos! Ui! Está a tirar setinhas para aqui! Ok! Ah! Dá para ir já lá dentro! Uh! Corazes! Ah! Que tanga! Hahaha! Não me acertou! Hahaha! Ok! Ah! Veio que me tinha acertado! Até tinha feito teleporte! Que isto! Pé! Esqueci! Não dá para subir aqui! Pá! Como é que eu subo lá para cima! Um chetinhas! Deixe-me subir ali! Pode ser! Ok! Ui! Não! Ok! Ok! Agora aqui já dá! Está ali um gajo! Ok! Great! Alfreder! Muito bem! Vamos para aqui! Estou aqui! Estou aqui! Já está! Pois! Então agora! Temos que ir embora! Porque isto é muito deste pedacinho com vocês! Mas tem que comer! Embora! Ok! 6 metros! Isto é para salvar! Não salvei aqui a bocado! Ok! Então 79! Para ali! E ali! Ele é o... Main objective! Andar para ir agora! Opa! Falou com o sitio certo! Vamos para aqui! Então não consigo para ali! Estou a ver! Ok! Então onde é que é o outro? 61! Então traz este estúpido! Vai ser! Ninguém me vê! Ninguém me vê! Porque eu estou muito estúpido! E você nunca me acertará! Ok! Vamos lá para aqui! Fazer esta coisinha boa! Oi! Estás a ficar maluco! É verdade! Deixa eu ver se eu tenho pontinhos suficientes! Quanto é que eu tenho? Tenho dois! É isso? Ok! Tenho dois! Led skill! Performing Shadow Leap! Guarding 2! E aqui! O que é isto? Defense techniques! Ah! Isto é bom! Ah! Por acaso! Não move muito! Estou sempre escondido! Ninguém me vê! Summon a decoy to destroy enemies nearby! Isto é fixe! Rebuild nearby enemies through walls! Ah! Eu gosto disto! Como é que é? Y! Ok! Isto é que é bom! Posso vê-los através das paredes! Como da vida! Hum! Shadow techniques are powerful! E lá! Espera aí! Então posso tirar uma com uma ai contra as engajas? Can use by solve difficult situations! Press B to open up our wheels! And select a shadow technique! Press I to select a shadow technique! Ok! B! O que é? O que é? O que a fecha? Ainda não tem aqueles mas tem este! Ó! Ha! Nice! Este tesiro! Já não me apanha nas curvas! Ah não! Então! Aqui para a sobrinha, um bocadinho, um bocadinho já está! Boa! Olha para aqui! É! Vamos lá! Vamos lá, fazer aqui isto Agora tenho uma carrada deles lá para cima Tenho a vir para aqui, não, está longe Mas tenho ali Vamos lá para One Man Olha lá, tenho a vir na minha porta 14, veja aqui em cima Alguma coisa aqui Esta porcaria é um labirinto, eu vou-me perder aqui Porcaria, na parede Rápido, 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 desculpe-me este gajo Tá, 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 bora, bora Vamos embora, chega para Bingo Ora lá Fazem que eu puder, tu já não tens mais disso, ô estúpido A parte disso aí Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Oh, graças Oh, que porcaria Oi Ah, boa Carrega-me lá, mas é isso Estás muito fraquinho Vamos lá para dentro Já sabemos que está ali um Ok Vamos lá É uma tabura já Ah, os azacos porcos Ah, malata Stealth Killing Isto também dá pontos bons Ah, vai Aqui desalti na sobrinha Ok Onde é que anda o outro estúpido Agora está ali um Está ali outro Se calhar vou ali matá-lo já Ai, são dois Ok Então, temos que mudar aqui a estratégia Tu, o que é que vais fazer? Vais morrer aí ao canto? É, é, é Muito bem Morra aí ao cantinho Vem cá Vá Vá aí para a sombrinha Sombrinha aí está muito sol Filho Está muito sol O que eu quiser O gajo quase que me vê Cala-te Estúpida Estou querendo me desvendar Ok Onde é que eu tenho que ir? Dezesseis Dezesseis Vai aqui com alguma coisa em cima Ui Então, ali outro Se for por ali Ok Um baixo Peraí para ser lá para cima Ok Ok Aqui Aqui para dentro Fogo Eu não gosto de fogo Não gosto de luz São São Um homem das sombras Vou fazer aqui o poder Just Ok Tenho ali um Tenho aqui outro Opa Tantos Ui Está ali vir outro Peraí Já por aqui Caraca Este homem anda direito Sempre a virar-se para mim Estúpido Ok Onde é que está o outro? Tem que ir para ali Para dentro Portanto, é que ele deve estar Augusto Para aqui Tu Vês aonde-se Não precisa saber Para onde é que vais Vais para aí Então vai Ok Ok Onde é que anda Aquela porcaria Vá Cagalo Vai lá para baixo Mano Vai lá Vai lá Vá lá para baixo Amiguinho Boa Obrigado É que ele deve estar Acá para baixo Que eu tenho certeza Ok Está ali dentro Uma coisa Que eu gosto Vai-te embora Tu Aqui Vai embora Outra vez Vou ficar sem sombra Anda lá Ninguém me vê aqui Não Estás-te embora Tu Ir aqui para a sombrinha Regenerar isto Está tudo Tudo regeneradinho Vamos lá Vamos aqui Opa E o caneco Olha-me este Olha-me este A ver Queres ver Caraca Agora vem para aqui Oh Jesus Vai-te Se nada Vai-te embora Não há nada Para ver aqui Nada Não há nada 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 aqui Ah Oh Gutárez Não Ok Aluzinha Estás aqui Agora O que foi? Falta uma só Então uma Apareces Depois do serviço Está tudo feito Olha Cala porcaria Ok Onde é que tem aqui Uma gás Aqui Ok Quem gosta Está aqui Um gás Quase que não via Mas não viu Tanto vai Entre essa Uma sorte Graças Está bem Ui Já posso ir lá Para o meio É logo assim É rápido Ah já sei filha Rápido A porta é central Vamos Havia uma coisa Para salvar Mas vamos embora Ora Agora Tem que ir para aqui Muito bem Muito bem Porta central É para ali É por trás O que é palha Assim Não é Ok Vamos por aqui Posso ir Assim por trás Dele Já está Muito bem Acreda a porcaria da porta Aqui ao lado Vocês não veem Ah Peraí Posso fazer assim Já está Muito bem Ao fim de duas horas Estamos a fazer alguma coisa De jeito Fixa 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 Pescadas são ao contrário Isso é estúpido Diz muito bom Que chumbres Mas é Estou indo à porta Ok O que é cá em cima Grabe-te Ok Agarre-te no quê Ah tá Já tens uma cajinha na mão Que giro O que é isto Olha o moleque do pai Ah não Então a boneca E aquele Estão ligados É isso Faça isto Amigo Isto Rio For the first time I lost my role in the forest Ok Perdi minha boneca no floresta Ele encontrou Tentou confrontar-me Ah Eu tentei confrontá-lo Mas Ele Ele O que? É um dos Dukadaga leaders Ok É um líder dos Dukadagas Dukadagas Tal como o meu pai A minha vida mudou naquele dia Juntemos Dukadaga E o Rio Ficou de certa forma O meu segundo pai Rio O que é que tem? Esquece Ele parece ser forte Sim E era Ah e era Morreu Ah Rio Encontrou-se Lutou contra Rio E veio Invasion In the front lines Ou seja O gajo morreu Ah não Espera Eu vi que ele sobreviveu à guerra But He later faced To Kaios Captain Atman É do que era Se sobreviveu à guerra Depois lutou contra Dois gajos do Kaios Dois capitães E pronto E não sabe mais nada dele Ok Ah vamos lá andar com isto Amigo I feel that O que é que eu sinto Não sinto nada O que é isto Ah luz A luz A luz Mata-me Espera E como é que eu faço isto Oh graças Ainda por cima Tenho que ir lá por cima Oh Tinha que ser Tinha que ser Ok Baixa-te Baixa-te Estúpido Queres morrer Ok Tá bem Então Vamos pensar Vamos aqui analisar a situação Ora temos aqui Uma luz Boa Tem alguma baixa Tem 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 A gente vai já para esta Tem Caraças Ok Onde é que está o buraco disto Ai Foi por pouco Muito bem Muito bem Oh poxa Mas aqui está sempre do outro lado Vá Boa Mais algum aqui Tem Tantos Boa 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 Não 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 Espera Mais fácil ao contrário É tu mesmo esperto Ah pera Onde é que é a saída Oi Ah pera Pouco Passar aquilo sem morrer Cagando a sorte Ok O que aconteceu Foi Foi Mesmo ali Que gostou Está bem Toda a gente está a perguntar Mas deixa a ver o que é isto Lembrar de alguma coisa Amigo Isto é o que é Por isso aí Ok Posta É aquilo É aquilo O que é que foi 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 Como acabou Arigami O que é que estás a falar Deve haver uma razão para isto tudo A visão está a revelar-me Alguma coisa importante Sobre a guerra Mas eu não entendo, não entendo a guerra, sim oh estúpida guerra, foi o que eu disse certo? Estas memórias sobre a guerra, alguma coisa sobre as terras, they must be from someone else's past, deve ser de um passado de outro, não eu, é tal e qual como memórias, mas isto pertencem ao cult, como, como, como? A quem posso fazer, tentar adivinhar todos, claro? General Caio, o líder de Caio Army, o líder de Caio Army, porquê? Ok, General, eu tenho, ok, não estou percebendo nada disto, eu vi o Io nessa visão, ele estava na linha da frente, tal e qual como eu te disse. Faz sentido, tu és Aragami, after all, certo, certo, tudo. Hã? Hã? You've been of revenge, Aragami? Ok, isto é sido de vingança, o momento em que fizeram o summoning ritual, o ritual de invocação. Ah, I pray for someone who would seek vengeance for my people. Então ela rezou para que eu precisasse de alguém para vingar o seu pessoal, a sua tribo. A spirit heard my call, so you are bound to me. O espírito ouviu-o, por isso é que estou ligado a ela e estou ligado também a mais alguém, ao general Caio. Ele era o homem que decidiu, ou deu cabo da guerra. Ele arruinou-me, arruinou todas as minhas people, a minha tribo, o meu pessoal, ele é o target, o objetivo da minha vingança, da nossa vingança. Ok, ok. Simples are his, I'm bound to him too. E o que isto quer dizer? O meu propósito não é salvar-te, mas matá-lo? Eu estou até agora a ter que matá-lo de estúpio. Vamos ir, vamos ir. Fala-se. Fala-se. Ok, vamos lá. Ok, já temos os amuletos. Agora não sei se vamos encontrar o gorrinho. Vamos tirar um cadenho isto. Esteis bem? Televisão, caixa general, a memória do Caio, do Zonao Caio. Olha o Peu Peu. Olha o Peu Peu. O que é que se passa? É aqui ó. Que lá. Isto é espadinho e espada. Olha o Caio! O que é que se passa? O que é que se passa, homens? O telizman do museu foi levado, senhor. Guardamos ordens. Fiquem aqui. Agora fiquem aqui, senão prometo o telizman que eles levaram. E os únicos que faltam estão dentro da cidade. O intruso vai para lá, certamente. Desperto, pá. I took care of all the sluggers, but at least one remains and they know what they are doing. Ok. Não sobreviveu. She is getting stronger. I can feel. Ela está ficando mais forte. Consigo sentir. Hold your ground. Stay alert. Ora. Fiquem. Fiquem alerta. O inimigo vai estar aqui num instante. Eu já cá estou estúpido. E eles estão fazendo para a cidade. Eles estão a ir para a cidade. Ok, senhor. Vá. Volte para os vossos postos dentro da cidade. Não há tempo para perder. Não há tempo para perder. Bão. Simbora. Eu já vos apanho. Sente a conversa. O que é que é? O que é? Estou na sombra que tu não me consegues ver. Acho eu. Estou uma cena nas costas. Ok. Aqui alguém. Estavas a ver. Dizeste aqui uma carta de amor. Ok. Melo gigante. Estava a dizer que estou cheio da fome. Aqui. Ok. Vamos lá. Isto já salvou. Quer dizer que começa aqui. Guerra. Vai vir para ali. Acho que é para baixo está. Ok. Objetivos. Temos um ali. A carrada da gás. Vamos fazer aquela cena do Y. Ok. Xish. Xish. Objetivo é para ali. Tem aqui uma sombrinha que eu vi. Ok. Muito bem. Isto vai-te embora. Muito bem. Vamos para aqui. Para aqui. Aqui para aí. Muito bem. Ok. Tu deixa estar aí. Sosigadinho. Não olhe para mim. Boa. Ok. O sítio da graveyard. Ah. Faz a coisa pá. Ok. Por aqui. 14. Fica aí. Centuário. O que é que me colocou aqui. Minha espada gira. Este gás. Epá. Mas o que eu faço mesmo que eu. Estão mágicos e bruxaria. Fica aí. Eartha Marius General. Eu estava a escapar. Desprete há algum tempo. Man with the parts. He has no doubt. Uma dúvida. Então é verdade. Hill está morto. Eu sabia. No fundo do meu coração. Eu sabia. Mas estava. A quiser acreditar nisso. de novo de novo a força da luz tira aquilo que realmente gostamos minha mãe meu pai e rio eles vão pagar tá bem já sei que eles foram uns mata-totos o que é que eles pensam que são tirando-nos do tapete dos pés na minha própria casa amico I'm done you bitch desculpa o meu temperamento here will be avenged all of them will be ok basicamente vou vingá-los todos ah vamos lá agora amigo ok temos ali 72 71 e 9 vamos aqui já estava as coisas também fazer isso vamos aqui tem 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 que não tem que ir em ah chega mas não te estraias ah isso para ir a correr que nem maluco então teoricamente ah a ver que não tem ali uma luzinha o que é aquilo ah la porcaria está ali a voar tá não sei mas não me agrada nada 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 outra luzinha só que isto as coisas andam ok ok já aqui é este e é e é e o caraca suspaor George Hudson para lhe ver tem um olho como uma pala rapaz feio aí também passa-te usted que testes aí e à beijota que é duque Ok, estou a arriscar muito Estou a arriscar muito Isto está a dar resultado Ok, vamos aqui já destruir este Muito bem Outro Ui, caras Isto tem uma porta Ok Qualquer coisa dentro Ah é o outro, ok, muito bem Vamos destruir este também Agora tem que ir para ali É, antes que este não faça Será que é este? Ok Ok Não sei o que este vez vai fazer Boa, boa, boa 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 Ok Ok Isto não tem uma palestra Ok Ok, estamos dentro da cidade, muito bem. O que é que precisamos fazer? 46, sempre desligar a porcaria das barreiras. Vamos lá. Vamos aqui para dentro. Que sorte. Apoio. Vamos para preocupar. Aí, fazer uma aula para a sombrinha. Vocês mexem, falam que os dois. Lá vai. Ok. Eu tenho que ir, ali um 22 22 é ali dentro não Vou-lhe já limpar o cebo H Desculpa, não é nada pessoal Mas eu preciso desta luzinha e tu ias-me atrapalhar a vida Ok, esta já está Vou-lhe aprovar novamente Epá, setinhas Onde é que vais apontar setinhas? Se eu fizer Tipo assim Oh, graças Estão todos a ver Ah, já foi Ok, não foi a ideia mais inteligente Ok, mama, mama ninja Vamos ir para aqui Oh, stop it Vou a nada Vou a nada que isto não tem sombras Preciso de uma sombra Aposta Aposta Ah, tá noinho, opa Oposto Ok, pô Anda lá, anda cá dentro, tenho que te matar, senão estou lixado, muito bem, no teste, magistrosamente, és o meu heroe, vocês viram se é isso, não, eu fiquei capicado, filhos da mãe, está quieto, não está nada nas sombras, está calado, está aqui este estúpido, olha para a janela, olha que eu já te conto uma história, anda, vai-te embora, ok, basta, ok, vamos aqui, vamos aqui para fora, vamos agora aqui pelo escuro, que é bom, escurinho é bom, e eu tenho que ir, para ali, cuidado é com os chatinhos, a carrada deles agora aqui, pois, ok, quer alguém dentro, não, boa, boa, tem alguém, não tenho setinhas, tem ali um gajo, mas este cadá posso matá-lo, faço-lhe desaparecer, antes que aquele se vire, agora, oh, que estúpido, ando no botão, ando ali lá para dentro, já agora, já agora, olha, olha, vem cá, ainda para o bi, só vamos lá, vamos lá, o de que é stays metido, e-me, m? Que estúpido Que estúpido Turma de Entonia para baixo Ok, 17 Portanto, estou quase lá Muito bem Aqui dentro, é isso? Ser Alguém? Não? Boa, boa, boa Ok, agora volto para trás Muito bem, está bem Está bem Está bem Vamos lá Para onde? 26 Para ali O que? O que é isto? O que é isto? Oh, que estupidez Põem destas bolinhas e nem avisam Ok, então aquelas bolas não é boa ideia chegar perto Como é que estava achado tranquilo que aquilo não seria só para iluminar? Ai tal, vamos fazer umas bolinhas Só para iluminar aqui Pois, pois Pois, pois Para que ele sobe não Isto tem escadas Tem-lhes pena Tem-lhes pena Ninguém te mandou subir as escadas Eu avisei Fiz este armado Bem herói Agora vamos lá então Fazer isto aqui novamente Um bocado por aqui foi uma boa aposta Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Oi, espera ai então Aquilo é novo Estás aí a fazer? Vai-te embora pá Ok Lindo manino Põe-te só ali para o cebo Oh Não, 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 não Estupido Ai pá, estou-te com as teclas todas Estes um nervos Já estou nervoso Ah, estava a ver que não Não foste Podes desaparecer Que eu não gosto de deixar vestígios Ok Então agora vamos lá aqui Já sei que tenho que ter cuidado com esta Esta porcaria Vamos lá Alguém aqui dentro agora? Não, não, está a ver Boa Cada um gajo que me viu dali não sei de onde Ok Ok Para lá Para aqui Ok, reach the next area Tá bem Eu reach Eu reach aí Ok, para aqui Muito bem Ok Bem pessoal Parece que ainda não é hoje Ainda vai dar para fazer mais um episódio possivelmente Já estamos dentro da cidade Não deve estar muito mais longe O final, vamos ver Eu vou tentar fazer o próximo rapidamente Mas por agora ficamos por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram continue a dar aí o vosso like E subscrevam o canal para não perder Possivelmente o final Ok? Quanto a vocês, beijos-nos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau